Bem-vindos, vamos partir do exercício anterior, ou seja, o cubo truncado em terça da aresta e vamos fazer um novo exercício que é determinar o dual o dual de um cubo truncado em terça da aresta Se estão recordados do que significa determinar o dual de um poliedro o que nós vamos fazer é marcar os centros das várias fases do nosso cubo truncado e a partir destas faces vamos unir as arestas aos centros das faces adjacentes Vou começar por colocar o nome do exercício na layer notas vou esconder todas as layers vou apagar estas notas que vinham do exercício anterior e vou passar para o modo técnico ou seja, nós temos aqui as nossas arestas e vou começar por criar uma layer chamada arames ou seja, vamos criar um modelo de arames deste nosso volume nós poderíamos fazer a extração automaticamente a partir da extract wireframe mas eu quero uma vez que estamos a começar com o rino que se familiarizem e que treinem alguns dos comandos o que nós vamos fazer é desenhar uma polyline no fundo que marque esta face octogonal e portanto que me garante que eu tenho aqui um polígono regular fechado e o que me irá permitir depois determinar automaticamente o centro desta figura plana fechada vou determinar o mesmo octógono desta vez para a base e vou determinar os dois triângulos aqui para aqui, enter o meu cubo truncado vou fechar e o que eu obtenho é no fundo estas figuras ou estas quatro figuras planas vou começar por copiar a base de um dos vértices para um vértice análogo para o topo e após ter copiado vou fazer um array um array é uma cópia neste caso será um array polar ou seja, uma cópia em torno de um ponto segundo um determinado ângulo array polar os objetos que eu pretendo fazer a cópia vão ser a face vertical octogonal e os dois triângulos enter o centro do meu array será o centro desta base para isso tenho que ligar o snap e tenho que ligar a opção center vou desligar todas as demais vou deixar apenas o centro e quando o cursor se aproxima do limite automaticamente o programa determina o centro clico número de cópias 4 ângulo 360 graus e portanto já tenho aqui o meu modelo de garamos este modelo vai-me permitir então determinar os centros das várias fases vou criar uma layer chamada centro da face vou dizer que a cor é branco e vou selecionar a opção point é de notar que muitas das opções que eu estou a tomar não seriam tomadas por alguém já com experiência no rino e isto tem a ver pelo facto de eu querer que se habituem alguns comandos e que treinem alguns comandos e portanto nem sempre a opção que eu tomo é aquela que é a mais rápida e a mais direta mas sim aquela que me permite que vocês vão no fundo se adaptando ao programa se prepararem algumas fases faltam ainda pois é uma questão de alguma paciência e rapidamente apanhamos a fase que pretendemos às vezes é uma questão só de ponto de vista vamos aqui experimentar estava lá próximo ok, já temos no topo e na base falta-nos aqui apenas uma fase lateral rapidamente será que podemos conseguir a questão de levarmos aquilo que for ao longo do limite e já está portanto tenho a base e o topo tenho cada uma os octógonos laterais e tenho os centros dos diferentes triângulos a pergunta lógica que poderiam colocar é antes de eu ter feito o array não poderia ter terminado os centros e portanto ao fazer o array diminuía no fundo desta tarefa sim, era possível fazer isso neste caso eu pretendo que se habituem a determinar e portanto estamos a fazer operações um bocadinho mais demoradas mas o objetivo e volto a frisar e estou sempre a frisar é mesmo isso nesta fase inicial ok, já temos os centros sabemos quais são as fases precisamos agora de criar as nossas arestas ok, layer estas colocamos a layer ativa e vou escolher um azul espero que este se veja bem se não depois mudamos ok, poliline e vou marcar sempre sempre do centro aqui já não preciso de centro posso pôr ponto e portanto é muito mais direto do centro do octógono ao centro do triângulo uma vez que são face adjacentes e portanto cada um dos centros destes triângulos são face adjacentes são igualmente face adjacentes o topo a base e a face à direita e a face à esquerda ok a tarefa agora seria repetir isto para todos para acelerarmos um bocadinho um processo vamos agora então utilizar o array polar para maximizarmos a nossa tarefa não precisamos de saber os centros nem os arames uma vez que o centro da minha cópia vai ser este ponto correspondia ao centro da base array polar selecione todos desde este endpoint 4 360 e está praticamente o modelo de arames feito a única exceção é que ainda precisamos de 4 linhas no topo e na base e portanto rapidamente fazemos estas linhas as linhas são dos centros dos triângulos no topo ao centro da face e do centro dos triângulos da base ao centro do topo e portanto obtemos agora aqui já o nosso modelo de arames vou desligar vou desligar os arames vou deixar as arestas e agora resta-me apenas em desenhar as faces opacas definidas por cada uma destas treliças vamos criar a layer dual vamos pôr uma outra cor vou desligar vou desligar um amarelo e tem aqui o comando que vos permite fazer superfícies a partir de 3 ou 4 pontos ok primeiro ponto segundo terceiro enter vou mudar para ghosted portanto para garantir que veja portanto esta está 1 2 3 enter 1 2 3 enter ok esta parte inferior poderia fazer um mirror para a parte de cima eu prefiro treinar um pouco mais e vou fazer ainda com este comando a parte superior se repararem este módulo vai se repetir depois 4 vezes só que este módulo são faces isoladas vamos só aqui dar outra cor mais claro para verem quando está selecionado é amarelo e a face é verde portanto não confundir pensar que estavam todas selecionadas vou desligar temporariamente o centro das faces e as arestas e uma vez que estas faces têm sempre arestas em comum eu posso selecionar automaticamente todas e com o comando join passei a ter automaticamente este módulo se aplicar o arreio polar este comando vai ser extremamente familiar ao longo de todo o semestre centro aqui 4 cópias 360 graus enter tenho aqui uma sessão de faces e portanto se eu quiser mudar a cor vocês veem que facilmente é possível mudar as cores para cada um deles e portanto não estão todos juntos se eu pretender juntar estas polyfaces o objeto que eu vou ter é uma nova polyface mas como é totalmente fechada ela comporta-se como um sólido join vou dizer que em vez de ser custom é by layer e portanto tenho aqui vou passar para o modo render para ficar com uma visibilização melhor vou chamar o editor de materiais e vou dar aqui um verde este fica melhor vou chamar o cubo truncado e vou agora transformar o meu cubo truncado nesta espécie de vidro transparente e vou aproveitar para ligar os arames os centros das faces e as arestas portanto o que nós temos aqui amarelo ou limão é o dual de um cubo truncado a um terço das arestas espero que a explicação para o segundo exercício seja útil e vemos-nos em breve